O planejamento de atentados violentos contra autoridades motivou uma operação da Polícia Federal em diversos estados. Oito prisões foram efetuadas, além do cumprimento de 24 mandados de busca e apreensão em locais que serviriam de pontos de apoio para os criminosos. Eu determinei aproximadamente 45 dias atrás, quando eu fui procurado pelo presidente do Senado, que a Polícia Federal estivesse acompanhando. Esses eventos, ou essas possibilidades, ou esses indícios. Esses elementos indiciários, elementos de prova, conduziram a que a Polícia Federal avançasse na investigação e chegasse à conclusão de que efetivamente havia um planejamento em curso para a execução de ações violentas, tendo vários alvos. A ação da Polícia Federal demonstra a importância de que nós possamos despolitizar essas instituições de Estado. Isso nos dá a segurança jurídica, a garantia necessária para que o país possa funcionar na mais absoluta normalidade.